Ó, com o próprio pincel pintuar, eu consigo, porque é uma pintura sem detalhes, né? Se você tem medo, pode pegar um pincel menor. Você pode fazer pinturas também em fronhas, panos de prato, eco-bags, sabe? Bolsas, tênis, camisetas, aventais. Você quer lucrar com a pintura em estêncil? Você pode fazer um tipo de pintura em várias peças, tá? Ó, então, vou colocar aqui. Ela é bem fácil, bem rápida. E se você souber desenhar também, as minhas alunas aí que já estão desenhando, dá pra fazer depois folhas, né, aqui, só na pinturinha mesmo. Ó, fiz o amarelo. Agora, eu quero fazer uma com o verde musgo e o branco. Deixa eu derrubar um branco aqui no meu prato. Vou colocar aqui. E depois, você vai fazendo, e se você quiser, você pode fazer mais elementos, tá? Geralmente, é bem simples. Não usa muitas coisas, tá? Senão, você foge da proposta do minimalismo, né? Ou orgânica, que é essa pintura aqui, ó. Menos é mais, né? Tem uma pelotinha de tinta aqui. Tapetes, né? Você pode fazer tapetes assim também, que vai ficar bem bonito.